Jair, tenta cobertura para dar a prece, avança de prece, procura o sentido, vai executar, atirou e gol! Gol de prece, gol de prece para o joguento. Decorrido 18 minutos, bola equivalente entregou no sentido do seu ataque para Carl Hansen. Abriu a prece, se recebeu pela meia esquerda, entrou pela meia lua da área, apontou e atirou. O tiro não foi forte, saltou tábio, fraquejou na defesa e a bola sacudiu a rede. Juventus 1, Palmeiras 0, correjou. A bola foi muito bem colocada ao Cose, apenas dormiram na marcação Juvenal e Doma, que preocupados com seus marcados, abriram a brecha para que prece pudesse entrar e colocar muito bem. Em tanto, a defesa do Juventus está atuando com bastante firmeza. Lima no sentido de Tulli, adiantou muito, perdeu Tulli, recuperou Tulli, vai dar para Caillotinho. Retrocede, entretanto, o meia italiano, volta ainda, limina até para Lima, agora a favor, vai para Caillotinho, vai entrando pelo Vito na área. Romano, Romano, vai para Lima, aponta e atirou. Bate, não, grave! Bate, não, grave! Bate, não, grave! Maravilhoso gol de Rodrigues e a jogada anterior de Caillotinho. Lidia tirou na corrida pela passão, a prova e voltou para Rodrigues e mandou também na corrida. Um tiro fulminante de pé direito. Três e meio minutos, empatada a peleja! Luiz Ija, foi envolvido Luiz Ija, voltou Bertuccelli pela ponta direita, lá vai o zagueiro executar o seu centro, deu agora por onde está Mucinelli, e tirou, escapou de paga, aponta, gol! Gol do Juventus, feito por intermédio de Boni Perti, depois do tiro de Mucinelli. Agarrou, soltou Fábio, veio Boni Perti, pôs ao fundo das redes, escapou de Fábio. Nove minutos, dois a um, ganha o Juventus, gol de Boni Perti. Jorge? Uma boa avançada do zagueiro Boni Perti, o Tinelli atirou, atirou forte, Fábio agarrou e largou, tentou o encaixe, no entanto, escorregou, caiu, entrou Boni Perti, mesmo sarjado por Juvenal, pôs no fundo das redes. Portanto, dois a um, ganhando o Juventus de novo. Boni Perti dentro da área, mas a pelota vai à vanguarda, já vem para Túlio, Túlio vai caminhando, vai ultrapassar a linha divisória do terreno, abre jogo para Rodrigues, este cabeceia para Liminha, ganha Liminha jogada, entra pela área, vai para o braço, o tiro continuou, Liminha adiantou muito, vai, voltou, atirou, escapou de Viola, gol de Liminha, gol de Liminha, gol de Liminha, gol de Liminha, gol de peito, arrancando tudo que vinha na frente, escapou de Viola, entrou Liminha e foi cair ao fundo das redes e lá, a torcida prorrompe no grito de Brasil, Brasil, Brasil! Dois tantos a dois, 33 minutos da etapa complementar. Todo o estádio ainda vibra e o seu eco repercute por todos os recantos participando com o extraordinário. Continua Rodrigues, também para a bola, falta um minuto para terminar, vem Rodrigues caminhando, dá um passo, entregou para Jair, Jair para, não dá passo nenhum, empurra a bola meio metro, ainda continua parado, o estádio todo está de pé vibrando, o tempo está correndo, faltam 30 segundos, metê Torzimar, olha o cronômetro, a bola está com o canhotinho, dá para Rodrigues, Rodrigues dá canhotinho, e agora então, vem o ritmo sincopado, é executado o seu centro, o Rodrigues aponta o rapido, pela boca da meta, pela paliza esquerda, Sérgio! Grande tiro de Rodrigues, portanto, não aumenta a contagem! Elota lançada por Viola, entrou Túlio, tentou abrir para Lima, a bola correu pela lateral, atenção, faltam 10 segundos, todo o estádio e continua, aguardando apenas o apito, a bola está com os suplentes do Palmeiras, Bisoto procura me trontá-lo, vai ganhar o lateral, atenção, o tempo regulamentar está esgotado, enquanto vem o juiz e pune falta, e dá por terminada peleja! Terminada peleja! Quando Parola procura canhotinho, quando vê que o entrando em reservas ressuga, atenção, volante dentro da cancha! Atenção, Sérgio! Fala alguma coisa daí, me diga, qual é a emoção aí embaixo? O espetáculo goze todo o time do Palmeiras, abraçado pelos cronistas, reservas e público que estava aqui na vala, enquanto a assistência toda permanece de pé, acenando com o lanço, como que despedida dos italianos, sem dúvida uma das maiores partidas de futebol, uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida, e esse grande público espera ansioso o Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado, para aplaudi-lo, para consagrar-lo como merece! Ainda dificuldade para os jogadores e sai finalmente o Palmeiras, com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã, e a alegria dos jogadores, fala! Todo estádio acompanha entre emoção a volta olímpica do Palmeiras, e a alegria dos jogadores!